Encerrando o quadro Causa dos Santos, no programa Em Tuas Mãos, vamos responder às últimas questões feitas por alguns seguidores. Qual a diferença entre beatificação e canonização? Essa é uma pergunta-chave na Causa dos Santos. A beatificação é aquele reconhecimento concedido pelo Santo Padre para que um servo de Deus seja venerado no território onde viveu, ou seja, naquelas dioceses onde trabalhou. A beatificação significa a concessão do culto para os lugares onde viveu o servo de Deus. Por isso, o beato geralmente é alguém conhecido em uma ou mais de uma diocese, mas não ultrapassam duas ou três onde ele trabalhou e viveu. É um culto que nós consideramos limitado. Já a canonização significa o reconhecimento do santo como de culto universal, ou seja, existe um convite da igreja para que ele seja venerado, conhecido, testemunhado, de algum modo, em todos os países, em todas as dioceses. A pessoa ou a alma só é santa se for reconhecida pela igreja? Não. A santidade reconhecida pela igreja é como se fosse uma amostra da verdadeira santidade da igreja. A santidade está espalhada em todos os cristãos e cristãs. Nós mesmos conhecemos aqueles santos que o Papa Francisco chama da porta ao lado, que estão perto de nós, para quem nunca foi feito um processo de beatificação, mas que deram o íntegro testemunho da fé. Portanto, não só aqueles reconhecidos pela igreja são beatos e santos, mas todos aqueles que se salvam e que, portanto, entram na alegria de Deus no paraíso onde vivem os santos. Vamos responder agora a última pergunta. Quem são, então, os santos da porta ao lado? Os santos da porta ao lado são estes homens e mulheres que nós conhecemos, que vivem bem perto de nós e vivem uma santidade quase despercebida. Não porque não tenha o brilho da santidade, mas porque fazem no silêncio, na humildade, o serviço de amor a Deus e aos irmãos. Os santos da porta ao lado só às vezes são reconhecidos pela beatificação e pela canonização. Na maioria das vezes passam silenciosos pelo mundo, deixando aquele perfume de Cristo que perfuma de santidade os ambientes onde nós estamos. Você também é convidado pelo seu batismo a ser santo, na sua família, no seu trabalho, nos espaços onde você está, na sua comunidade de fé. Nós não nos santificamos com o interesse de que alguém faça um processo para nos reconhecer. A nossa santidade tem a ver com a nossa identidade e, sobretudo, com a nossa meta. Todos queremos ser salvos, todos queremos chegar ao céu. Assim, nós concluímos o nosso quadro Causa dos Santos. Agradecemos a você que nos acompanhou e enviou sua pergunta. E esperamos até a próxima oportunidade. Agradecemos a você que nos acompanhou e enviou sua pergunta. Obrigado.